Eu vou gravar um pouco os moleques aí, tá ligado? Porque os moleques da quebrada é a mesma fita Tem uns ou outros ali que é pá, mas tá ligado Gravar os moleques no grau agora Não sei nem se você está me ouvindo aí Queria ficar um pouco no fundo, mano, pra pegar uma visão como Mostra Esperar os caras passando Eita! Caralho, os parceiros podiam conhecer Tá um verdadeiro Ah, porra, rapaziada É disso que nós tá falando É disso que nós tá falando, fio Uhul Ô menino Não, aí você tomou Mano, não, não é que tá É que tá quente pra porra, rapaziada Vamos lá, vamos lá É Natal, moça Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Tudo eu não soube, moleque Da hora Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Que satisfação, mano Nossa senhora, velho Olha os bonecos Olha os bonecos aí, ó Já acendeu, ó Daqui a pouco é goma, pra casa Nem sei se tá filmando mais aí, mano Mano Mano, o motor tá muito quente, rapaziada Se eu bolar mais aqui O bagulho tá logo a ferver essa porra Olha o bundão lá, ó Aí você tomou Nossa, entrou reserva, mané Coloquei 30 reais ontem, rapaziada Só fui pra casa Quando ela tava montada ainda Tá, tá doendo É, rapaziada Só salve aí, mano Segunda parte do vídeo, ó Cês gostam, ó Deixa o like aí, rapaziada Deixa o like aí pra lá, hein, certo? Caralho, não dá pra mandar um grau, não, mano Nossa, o Brazão, como? DP nada Tá, pô, Brazão 160, velho Nossa senhora Ó a corzinha dela, azulzinha Clica na favela agora, rapaziada Ó a favela onda aí, ó Dá atenção Ai, pai, para Segura Nossa, o mundo tá muito quente, velho Ai, pai, para Ai, pai, para Vamos, grau, zão Vou puxar Vou puxar um pouco do bonde, puxar a mão ali Mano, sério Sou rico não, dois Segura Nossa, a brisinha acendeu de novo, velho Olha o bondão lá atrás Olha o bondade Olha o bondade Olha o bondade Malé coberna muito rapaziada a gasolina tá no elo a favela agora ele tá na favela quando botou tá muito quente a fazer a gente tá ligado vamos pipoco achei que era o Celestino João só que eu lembrei que a XRD 2020 só isso ó é que eu olhei só para a hora da moto quando eu vi os nomes Honda falei é o Celeste quando eu olhei para a moto era na 2012 eu acho a sua moto tá muito quente velho tô com medo João tá porra aí erro mano primeira oportunidade eu tiver de ir para casa eu vou o bagulho tá quente mané falar em barbeiragem da feira barbeirei agora ali eu acho que quem viu tiozinho falando ali pique-se fudeu mano eu vou colocar quente João e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, como que eu passo aqui, velho? Ó, a pipocada, ó. Ô, calma aí, rapaziada. Puxa o seu radar, tem que ir devagar aqui, mano. Ah, não, esqueci, tô sem placa. Ah, vou lá na frente agora, ver se eu consigo aqui, ó. Nossa, tá lotado lá em cima, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. moleco é louco vai nossa pedia moleco manda tomara que ele joga nada para a favela do vm haha aí você também menino não cansa velho vm haha olha então com ai aí aí e aí mano tô com medo dessa gasolina motor que tá explodindo e aí 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 Vocês são zica, vocês são zica Fica ligeiro com os polícias Nada contra, mas tá ligado Se os caras vê Os caras vão querer arrastar Mano, não é tirando não Mas eu acho que não pega não, hein Solve Diz o que eu tô falando Aqui, joga a quinta Melhor Primeira, né Mano, é Tá ligado, rapaziada Eu só quero fazer o nosso peão, mano Eu tinha em dias Não tem nada roubado Mano, é só marcha Só marcha Ai, que susto Vocês gostam de loucura, né Olha lá Onde eu morava aí, ó Lembra? Eu lembro que eu tava de XR Os caras ficavam jogando água em mim, caralho Olha o menor Mano, perigo é aqui agora, rapaziada Aqui tem que ser liso, ó Cruzamento assim Se tá sem nada Já chega como, já? Já embicando daquele jeito Agora eu só quero minha casa Só dar a mão aí, mané A contramão, velho Esquece que ela tá no descontrole, fiote Tá ligado?